Bom, gente, a gente começou o vídeo, eu quero agradecer a vocês por 3 mil inscritos, eu tô muito feliz por ter conquistado tudo isso, muito feliz mesmo, em agradecimento, depois eu vou fazer o tutorial do meu código do TikTok. Então é isso, gente, um beijo, amo muito vocês. Vamos pro vídeo. E hoje eu vim aqui mostrar pra vocês como pôr as fotinhas, assim, nos aplicativos, né, os ícones nos aplicativos, no iOS. Então é isso, gente, vamos pro vídeo. Primeiro você vai começar indo no Pinterest e vai pesquisar por, tipo, ícones, tipo, você pode pesquisar, ícone de iOS, ícones para celular, ícones do iPhone, você pode pesquisar, tá, gente, que você vai achar aí e tal. Eu achei uns muito bonitos aqui e eu vou colocar, gente, vamos lá. Vamos procurar um. O meu tema é roxo e cinza, então tem que ser só roxo e cinza. E eu achei um roxo aqui muito lindo da App Store. Ó, baixa a imagem e aí você vai em atalhos do seu celular, ok? Peraí, gente, que eu acabei de fazer um. Aqui não vai ter nada, você vem no mais, acionar a ação e aqui você vai pôr abrir app. Clica, escolher, vem aqui e escolhe o que você vai querer. No meu caso, né, o meu, meu Deus, a minha caixão latiu, gente. É, no meu caso, é App Store, então não precisa pesquisar que tava ali, já. Vem aqui, escreve App Store. App Store. Eu acho que é isso, né, gente? Deixa eu ver direitinho. App Store. É, tá certo. Aí, gente, você vai dar um OK, pra não bugar depois na hora de pôr o atalho. Adicionar a tela de início, vem aqui, clica aqui, assim, ó. Escolher foto. Escolhe sua foto. Escolher. Adicionar. Dá um OK. OK. E aí vai tá aqui. App Store. Gente, pra você ver se o seu celular tem que atualizar ou se já atualizou, você vai em Ajuste, Geral, Atualização de Software. E aí vai tá aqui se você já atualizou o seu iOS ou não. No caso, o meu já atualizei, né, pra poder conseguir fazer isso. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e você pode fazer isso com todos os apps, tá bom? Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.